Mas na verdade isso é uma questão de território, a gente quer estar junto, pegando todas as equipes, pegando esses condicionais com esforço de tentar ter mais velocidade e dar mais resposta à população. E era o que? Sua mãe? Mãe, bote e tia. Seis pessoas morreram. Seis pessoas morreram, sete sobreviveram. Uma pessoa no bairro do Pernambá, então hoje tem uma hora e me enterro, o pessoal está com pressa. Não tem sinal de satélite, não tem não, não tem sinal de satélite. 7, 19 pessoas. Há pessoas, alguém me conhece, lá no ponto final, daqui no ponto final, são sete quilômetros e mil. Desapareceu lá, foi encontrada a quase 12 quilômetros atrás, quase chegando em Teivados. Desses desaparecidos, nós fiquemos lá no ponto final, a família da Bruna tem três desaparecidos. Tem um casal que, infelizmente, aqui na localidade é muito apelido e o nome próprio das pessoas. Tem um casal que, infelizmente, vai atrás de Xandrinho, Pereira, Peixeira, e a outra é Norte, 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 Norte. Era a piscina ali, a casa de bomba, ali era a sala. Aqui não era um sítio, mano, me disse que aqui tinha um... Não, aqui que era um sítio. Aqui era um sítio, né, que sumiu. Pra lá era terra. Tá, mas sumiu. É. E é que pedras de tamanho que desceram, pedras de tamanho que desceram. Oi. No caso, a tragédia era de baixo, começou lá. Começou lá. Também solta todo o canto, né, que é um pedaço de água. Não, porque essas pedras não existiam aqui. Não existiam, né? Bem em cima, né? Elas não existiam, essas pedras. Não, não existiam. Essas pedras eram lá. A rocha derreteu. Geralt, a água limpa, não é? A água limpa. A água limpa. A água limpa. Vinha até aqui. Vinha até lá. 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 Obrigado.